Se não ele me reclam, o que nada do que chamam vai ser rir em seu lugar Tem mulher de sonhos meus, tem amor que espoel, como mal de Deus é bom Glícius Silêncio A mão relojou, o que foi solida vai acabar, é o mar que sofreu Olha aí, a equipe casca de bala aí Isso aí, cunha Chama É de Ney Silva Cuja Cuja Vamos se organizar Renato, presta aqui, hein? Margarbiza o churrasco no final da carregada Vamos embora, hein? Valeu, valeu, valeu Cuida É de Ney Silva registrando todos os momentos para mandar para o YouTube representando a raqueira do nosso Brasil E também da nossa querida Alagoas, do Açarapiraca Amada, completando os 100 anos Valeu, Ney Silva, você faz parte da nossa história Muito obrigado por registrar todos os momentos desse vaqueiro Alô, tchau das portas Valeu, Alagoas Valeu, Alagoas Valeu, casca de bala Valeu Onde tem um grande, ilustre, Bertoso Abaiador, íncone das calvogadas do estado das Alagoas Eu tevo muito a Deus primeiramente e dou um grande respeito ao Bertoso Abaiador e esse grande poeta A Santa Ediria Padroeira do Vaqueiro dessa região do Arapiraquense O milhavinho de toda a organização agradecer a vizinhança que nos apoia para que esse evento seja realizado Em nome de Deus primeiramente e esse evento não poderia ser realizado sem a nossa Santa Ediria, nosso Padroeira do Vaqueiro E a nossa querida Arapiraca, em nome da equipe CCM É Pompom, bota-se botina, chama da bota Opa, 40 Papá, mais uma gentileza e dê um agradecimento a Deus primeiramente e toda essa vaga que deve ter uma presença Essa festa é família, essa festa é representada a nossa cultura E quem quer o seu animal e está espancando ele é porque não gosta do seu animal Isso eu digo de todo meu coração Infelizmente a gente tem que abrir um gibi e dizer a você E essa festa aqui é do Vaqueiro, não é de maloqueiro, ok? Valeu meu amigo Marcelo! A força passa, esses meus jogadores da vida, viu? Vem aqui, meu grande empresário, comerciante, apresentando a nossa Arapiraca Essa é a 4ª edição de Calvogada Preparou o Santa Ediria, bora minha bateria! Ednei Silva, que não? Ednei Silva, YouTube, é Brasil, é Alagoas Arapiraca representando A melhor cultura do Nordeste Brasileiro é a Calvogada Essa é, 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 é a Calvogada do bairro Santa Ediria! Bora que bora, Vaqueiro! Vamos que vamos, Vaqueiro! Fazendo a norma! E essa festa tem o patrocínio especial Do nosso vereador Fabiano Leão 1111 Alô meu amigo Tata da equipe CCM, doutora Halene Já mando avisar a vocês que em 2025 Terá mais um grande parceiro de Calvogada Para juntar a subida e a Arapiraca Carcobelos e Amazonas E esse palma me farei musicais! Muito obrigado mesmo por trás Prestação a toda a organização Por mais um grande evento Olha, e essa aqui é a Rosa É a seguidora do canal, né Rosa? É sim, vamos juntos Quem fortemente a Deus tem o chapéu Vamos começar uma oração Para que abençoe Essa vaquerana do bairro Santa Ediria Mais uma vez Quem souber Continua com o Vaqueiro Pai nosso que estás no céu 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 Vem passar a voz aqui Para que o Vaqueiro Pai da nossa força Seja feita a nossa vontade Assim na terra e no céu Pai nosso que cada dia nos reúge Perdoa as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem vai ser ferido E não deixeis cair em tentação De lugar do mal Amém Amém Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita a sua voz entre as mulheres Bendita o fruto do vosso Vem do Jesus Santa Maria Mãe de Deus Vagai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Amém Equipe Com o Vaqueiro e na Vaqueiro Amazonas Casando a Goas Se inicia Mais uma emissão de calvanada Amigos do Barro do Santo Anilige Para trás Vamos embora Bora Bora que o Vaqueiro Luciano Tem uma coisa que eu sei que vai O homem sem Deus Não me vi O homem sem Deus É um barco vazio O homem sem Deus É como um passarinho Sem direção Oh meu Deus Espera aí Espera pelo Augusto É Não para nem Mas espera pelo Augusto Que ele está aí Oi Para esse bolo Raqueiro Obrigado Trabalhando Bora Reto Mirada Galera Amém Alô Luciano Prepara o seu Vai na boca Que esse nome vai Retrato A gente está Forrindo A gente está O nome da terra Vinte e olhados Chegou o prédio Caminharam Chegou 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 Diga aí Então Vamos esperar Vou pra trás Viu Pode seguir o pra trás Pode seguir o pra trás E o Prestação Ali Nosso amigo Zé do burro Peraí motou Como está localizando aqui Peraí povão Pra PSG Agradecer a presença Do nosso Agropecuarista Babá Alguém O Pedro Seu neto Seu amigo Seu tudo Que Deus abençoe Sua família Babá Sabe que você Bota no coração Dessa Bora Brás Vem da Godil É nóis Vai Galil Sim Registrando Peraí motou O Pedro Peraí motou Peraí motou Peço lá nas fotos Fica aqui após o palindão Do reculês Peraí motou Peraí motou Peraí motou Peraí motou Vamos lá, vamos lá E aí, foi rei! Viaja cavalo, hein! Olha, meu Deus! Olha, Múcio Cavalo, tudo aqui amanhã... Múcio Cavalo, tudo aqui... Apesar de ver, pessoal, vai lá, não corre... 4, 13? Vamos, vamos baixar agora. Ô, 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 motorista, vá devagar que nós nascemos... Parar num funeral aqui em cima. Pelo amor de Deus, ó. E vai ter que cantar, e aí eu quero cantar mais uns 100 anos. Ô, Vanessa, segura aqui. Após o barandão puja a beleza, toda a cavalo. Segura, segura, segura aí. Vamos juntar as vaqueiras. Ô, ô, motorista, você tem... Você tem hora a cumprir. Mas isso é uma cordeira. Eu tenho muito feio pra pagar a mensagem. Viajou! Au, au! Cachorra com a rolau! Vai dar na linha chave, tem bem pra aqui o chave. Primeiro, pra chave do que todos. Vamos ser, manda no 15 aqui. Vista, manda no 12, manda no 15. Vista, manda no 15 de hoje. É filho de Moriê Leão saudoso e eterno tempo tal estadual das Alagoas! Eu só quero que eu vim de vocês. Grita! Depois de o Fabiano, é o quê? Depois de eu! Leão! Fabiano! Leão! Fabiano! Leão! O que é que é que é? E aí, e aí, e aí, e aí? Oh! Chama! 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 E a nossa vida é a vida de Raquel. Vá mais devagar para nós agora. Você está com dois reinhos aqui em cima. Vá mais devagar para nós agora. Parabéns! Vá mais devagar para nós agora. Vá mais devagar para nós agora. Sabar X ia ou feliz, assim... Porque essa é mais devagar para nós agora. Obrigado! Deixa eu ver a brincadeira aqui para nós. ων o é o o o e o o o o Parateando as portas Se quiser que eu vá e volte Mande barreir as estradas Não dá pra tomar, não dá pra comer A vida remota, tô deixando o grave bater Conjuntando as plantas, a granadeira e o charme de esmagareira Tô feliz, agora ficou bom I've got a free 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 you